Vamos ao Rio de Janeiro agora, porque uma quadrilha suspeita de aplicar o chamado golpe do novo número foi alvo hoje de uma operação. Cerca de 100 mandados foram cumpridos entre pedidos de prisão temporária, busca e apreensão. O grupo movimentou mais de 7 milhões de reais em um ano. Uma das vítimas foi a mãe da modelo, Caroline Trentini. Vamos ao vivo agora ao Rio de Janeiro com o nosso repórter Rodrigo Monteiro, que tem as informações pra gente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Leandro. Boa noite pra você. Boa noite pra todos que estão com a gente aqui no CNN Arena. Foi uma operação da Polícia Civil de Goiás que teve o apoio da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, dos agentes da Delegacia de Copacabana. Eles começaram a investigação justamente depois que a idosa mãe da modelo Caroline Trentini foi vítima desses golpistas. Segundo os policiais, os criminosos se passavam pela filha como se ela tivesse um número novo de contato. Entraram em contato com a mãe da modelo e conseguiram 125 mil reais no golpe. Um dinheiro que inclusive era da venda de um imóvel da família. E aí, no decorrer das investigações, os policiais descobriram que a quadrilha era muito maior, que ela fazia parte no Brasil todo. Aplicava golpe em todo o país, formada principalmente por ex-presidiários e com várias ramificações. Aqui no Rio, hoje, durante a operação, 47 pessoas foram alvos dessa operação e 38 já tinham mandados de prisão expedidos. A polícia descobriu também que durante um ano, dentro de um período apenas de um ano, esses criminosos conseguiram mais de 7 milhões de reais com os golpes. Hoje, até o começo da tarde, aqui no Rio, um homem já tinha sido preso. Segundo os investigadores, ele era o responsável por obter as informações, os dados das vítimas e repassava tudo isso para os criminosos. Ainda segundo a polícia, depois que eles conseguiam todos esses valores, essa quantia, eles começavam a distribuir o dinheiro em várias contas, como se fosse uma ramificação, fazendo uma distribuição típica de lavagem de dinheiro. As investigações continuam e qualquer atualização a gente traz aqui no CNN Arena, na CNN. Leandro. Leandro.